A unidade de contra-terrorismo da Polícia Britânica continua a investigar os motivos que poderão estar na origem do envio de pacotes com explosivos para dois aeroportos e para a estação de caminhos de ferro do Waterloo, em Londres. A Polícia Irlandesa acompanha as investigações até porque pelo menos dois dos pacotes suspeitos tinham cédulos provenientes da Irlanda. O Tribunal de Justiça da União Europeia rejeitou o recurso do Hamas para que o grupo palestiniano seja retirado da lista de organizações terroristas. O Hamas argumentou que era um movimento político legal que forma o núcleo do governo palestiniano, mas os juízes de Luxemburgo consideraram que o Hamas não mostrou que a ala política e armada são separadas. Como consequência, os ativos do Hamas na União Europeia vão continuar congelados. Centenas de imigrantes foram retirados de acampamento no sul da Itália. As escavadoras demoliram partes de um acampamento em San Ferdinando, a ano em que o espaço alberga em condições precárias centenas de imigrantes. O ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, anunciou o desmantelamento depois de várias queixas por causa de condições de trabalho, bem como de mortes por incêndios e de ataques racistas.